Música Maio Amarelo, um alerta à vida O movimento Maio Amarelo nasceu com uma só proposta Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito do mundo inteiro Você já viu esse alerta? Precisamos compreender que o trânsito somos nós Eu, você Após ter essa visão, aceitar a nossa responsabilidade Um para com o outro, respeitando as leis de trânsito A educação e exemplo devem vir de casa Os procedimentos para a boa condução e conhecimento sobre o que é respeito no trânsito Devem ser aprendidos em uma alta escola Bem como serem aplicados no cotidiano Todos os dias, não só durante o período de curso e teste para tirar a primeira habilitação Ah, mas pode ocorrer uma falha mecânica no carro também Olha ainda, a vista pode estar limpiada, tudo por a cara Eu sou responsável por tudo Afinal, o que você entende por condução segura? A condução segura é quando assumimos nossa responsabilidade de respeitar a vida Realizo uma manutenção preventiva no meu veículo Respeito a distância de segurança Permito que outro condutor faça a ultrapassagem Sinalizo antecipadamente as minhas ações Para sua segurança, utilize sempre o cinto de segurança A condução segura exige competência do condutor Devendo este ter atenção e prudência às ações de todo o trânsito Sinalizar corretamente as suas intenções E não utilizar luz alta de maneira desnecessária Ser paciente para aguardar o momento oportuno para a execução de manobras seguras Ser perito para realizar procedimento conforme as normas de trânsito Respeitar quando outro veículo pede passagem E parar para um pedestre que tem intenção de fazer uma travessia É comum vermos no nosso dia a dia muitos apressadinhos Que colam na traseira do veículo à frente Fazem manobras perigosas, colocando a sua e outras vidas em risco A distância segura vai depender em cada caso Da velocidade, condição da via ou veículo Da visibilidade e também capacidade de reação do próprio condutor Existem alguns métodos e técnicas que auxiliam o condutor A calcular aproximadamente a distância segura Na presente edição, trazemos a regra dos dois segundos Você já ouviu falar desta regra? Como aplicar a regra dos dois segundos? Escolha um ponto fixo à margem da via Quando o veículo da frente passar por este ponto, comece a contar Conte dois segundos pausadamente Ou seja, conte assim Mil e um, mil e dois Teoricamente, a distância entre o seu veículo e o que vai à frente vai ser segura Se você passar pelo ponto fixo após a contagem dos dois segundos Caso contrário, reduza a velocidade e faça novamente a contagem quando possível O bom senso é o melhor método Seja prevencionista Respeite o trânsito O trânsito somos nós Respeite a minha e a sua vida Para saber mais sobre Maio Amarelo Acesse o site www.maioamarelo.com E aí E aí E aí E aí E aí E aí